Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Comecei ontem esse projeto na prática, fiz muitas entradas, o que eu não recomendo logo de cara, recomendo que você faça só uma entrada por dia, mas a ideia é alavancar rápido para mostrar para vocês que realmente é possível na prática e eu vou mostrar todos os detalhes aqui de como isso está rolando. Primeiro, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, pega o conceito, pega a ideia, você não precisa aplicar só isso no futebol virtual, você pode aplicar no futebol real ou no basquete, no vôlei, algum esporte que você tenha um conhecimento maior, beleza? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês onde que eu estou. Eu quero mostrar aqui as entradas primeiro, começar mostrando os resultados. Então aqui é a entrada de 1.20, então eu comecei com, opa, essa aqui já é o primeiro, eu comecei com 5, virou 6, aí 6 virou 7.20, 7.20 virou 9, 9 virou 11, 11 virou 13.20, 13.20 virou 16.14, 16.14 virou 19.32, beleza? Esse é o mercado do 1.20. Esse aqui é o mercado do 1.30, que é do over 1.30. Então vamos lá, eu comecei com 5, virou 7. Comecei com 7, virou 9.55, 9.55 virou 12.42, 12.42 virou 17, 17 virou 22. A gente está no caminho para os mil. E aqui fica mais fácil de visualizar onde eu estou e onde eu quero chegar. Então aqui, do lado esquerdo, é a tabela do 1.30, que é o odd do over 1.5. Então para chegar nos mil reais, eu já acertei 6 wins, na média, eu preciso chegar nos 21. E para chegar aqui com 1.20, eu acertei 8 wins e preciso acertar 30. Então você vê que é uma diferença pequena, de 1.20 para 1.30, mas olha a diferença que faz aqui. São 10 dias a menos de análise. Então 1.30 é muito mais fácil de acertar. E aí, por onde, o que eu estou fazendo? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Agora eu estou fazendo, para vocês verem que eu sou um cara que falo e faço. Eu dei uma filtrada aqui nos vídeos ainda, na análise, e está batendo muito, que é esse mercado aqui. Vocês vão ver aqui. Isso aqui, esse conceito, ele vale para as outras ligas também, do futebol. Então eu vou mostrar aqui para vocês, desde o começo. Bet365, esportes virtuais. Eu vou me basear nesse daqui, mas aqui também vale. No futebol, aqui tem as quatro ligas, também vale. Mas aqui eu acho mais fácil, porque aparece a tabela inteira, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui e estou procurando a odd do jogo em que o vencedor está pagando 1.83 ou 1.80, que são as duas odds menores. É só assim que eu estou entrando. Nesse cenário aqui, eu não estou entrando. Quando eu tenho dois jogos em seguida com essa odd, está vendo? Não sei se você vai perceber. Minuto 18. Aí o minuto 21. As odds estão iguais. Eu não vou entrar nesse jogo, porque um dos dois pode vir uma pegadinha. Então eu espero a odd e ela está meio isolada no meio desse mar de opções aqui, beleza? E aí o que eu estou fazendo é isso aqui. Eu entro no jogo, por exemplo, do City. Seleciono o over 1.5, que é a odd de 1.30 ou mais. E também seleciono aqui para o City marcar um gol, que é o favorito. E aí, no caso, eu continuaria aqui, né? Com 22 e alguma coisa em cada um dos dois. É observações só. Eu estou fazendo tudo no mesmo jogo, que é para ser mais rápido, que a ideia é chegar nos mil rápido. Mas você, eu não recomendo que você faça isso, tá? Que você faça as entradas do mesmo jogo. Porque se o jogo for, sei lá, 0x0 ou 1x0 para o visitante, vai morrer as suas duas entradas. Então divide. Faz um em um jogo, outro em outro, tá? Estou fazendo as duas nos dois jogos, que é mais para mostrar. Beleza? Esse é o primeiro dia que eu estou fazendo isso. Então, nas últimas 24 horas, bateu 6 vezes o over 1.5 e 7 vezes, e 8 vezes o 1.20. Quero chegar nos mil o quanto antes, então esperem mais dois ou três dias chegar nos mil e mostrar para vocês mais, para mostrar que a gente está no caminho aqui. Fechado? Não esquece de curtir o vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!